Considerada uma das doenças tropicais mais graves, a leishmaniose ataca homens e também animais, os cachorros. E é sobre este assunto que o Simples Assim vai falar hoje. E vamos começar falando dos animais, conversando com uma veterinária, a doutora Patrícia Bandeira, nos dá alegria de estar conosco mais uma vez. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, é muito boa a sua participação no Simples Assim. Muito obrigada, Gi. É um prazer. Bom, o que é a leishmaniose, afinal de contas, doutora Patrícia? A leishmaniose amazonosa, que acomete também os cães e os gatos. É um equívoco achar que ela só acontece nos cães, e ela passa pelo mosquito flebótomo para o homem. Então, é uma doença muito grave, causa sintomas bem severos e podem levar até a morte. E, além de ter, ela não tem cura, né? Ela tem um controle, mas ela não cura. Então, pode ser uma doença bem grave. O cão ou o gato que foram infectados pelo mosquitinho, que leva... O mosquitinho pica o cão e depois ele pica o cão e o homem. O gato, o cão e o homem. Doutora Patrícia, quais são os sintomas que indicam que o cão ou o gato estejam com leishmaniose? É uma doença multistêmica, né? Que pode levar a febre, anorecia, metargia, anemia, limfadenectomia, os linfolobos ficam infartados, a onicotose, as unhas crescem exageradamente e eles podem ser assintomáticos também, podem não ter nenhum sintoma e serem portadores. A dor pode ficar vários, vários meses sem sinal de medo nenhum. Quando faz o diagnóstico, doutora Patrícia, de que tem a leishmaniose, eu ouvi dizer que muitas vezes, como não tem cura, é indicado sacrificar o cãozinho ou o gatinho? Então, hoje em dia a gente não indica mais a eutanásia, tá? Porque ela tem tratamento, mas não tem cura. A gente indica o uso de inseticidas no cão e profilácteos, né? Coleiras, para evitar a picada do mosquito. A gente trata assim. A leishmaniose é tratável, mas não é curável. O problema é que o animal se torna um portador, né? Então, se você não está a ficar do mosquito nele, você pode se tornar suscetível. Mas a gente tem que falar uma coisa muito boa. Aqui na nossa região, a gente ainda não tem caso em dentro de leishmaniose. E eu, pelo menos, ainda não recomendo fazer a vacinação, porque exige a vacina preventiva de leishmaniose. Mas eu não indico para fazer essa vacinação, porque ela é uma vacina bem dolorida. E assim, a gente tem que fazer o exame antes. Ela é bem complicada, o animal se sente demais, porque a gente não tem caso aqui. Mas animais que viajam, que podem ter contato com o mosquito e os agentes e tudo mais, a gente indica a vacinação. Tem uma só no Brasil e é bem legal o controle dela. Doutora Patrícia, eu li que é importante que quando um calzinho vive em regiões em que tem esse mosquito com maior incidência, porque tem regiões como, por exemplo, as regiões centro-oeste, norte do país, tem maior incidência do mosquito que transmite a leishmaniose. É recomendado fazer a limpeza do quintal. Então, são medidas preventivas para não transmissão da doença. São medidas preventivas, são a higilização do ambiente onde ficam esses animais, né? Que, consequentemente, a gente evita o mosquito, a presença do mosquito. Mas, além disso, a gente orienta o uso de coleiras indicadas para mosquitos. Não são só coleiras para rapatos, né? Ela tem que ter indicação do mosquito, da leishmaniose, para prevenir o mosquito da leishmaniose. E também aqueles purons, aqueles produtos sótos que a gente coloca na nuca mensalmente. E essa é a recomendação, tanto para o cão quanto para o gato. É a mesma medida preventiva para os dois animais? É a mesma coisa. A única questão é que no cão existem poucas coleiras ainda que previnem o mosquito, né? Não são todas que a gente pode fazer uso no gato, desculpa. Doutora Patrícia, esse tipo de doença, ele acomete qualquer raça? Ou existe alguma raça que tenha mais resistência a ele? Não, não. Não existe predisposição racial nenhuma. Qualquer animal, qualquer raça, né? Tanto o cão como o gato podem ser cometidos. Então, é importante que a raça, né? A higienização sempre, independente de ter mosquito ou não, né? Mas, em regiões endêmicas, o uso de coleiras e parasitizas por outros. O fato de ter um animal contaminado na casa, é, vamos dizer assim, é certeza de que o humano também terá, os humanos precisam fazer exames de detecção da doença? Ou pode ser que o cão não faça, porque ele é um vetor, né, de transmissão? O cachorrinho tem, não necessariamente o humano vai ter. Com certeza não, né, Gia? Fazendo todos esses cuidados, é bem difícil acontecer uma picada, né, no animal e, consequentemente, no humano, no futuro, né? Tá bem, doutora Patrícia, muitíssimo obrigada pela sua participação do Simples Assim. Foi uma alegria ter ela conosco para falar sobre essas questões de leishmaniose dos animais, porque a gente vai continuar esse assunto ouvindo agora um infectologista, que vai falar para a gente sobre essa doença nos humanos. Muito obrigada, viu? Um abraço. Eu que agradeço. Um abração, Gi.